Essa aí, essa aí, essa aí rolou direito a última vez, hein? Lembro que o... Lembro que o... O último vídeo é uma porra. Tem que tentar, alguém tentar entrar no veículo. Tenta alguém entrar no veículo. Eu? Qual? Ah, tá, peraí. Tentei em um, tem em outro. Vai, vai, já entrei. Entrou no veículo? Já. Acabei entrando com o cara aqui. Entra aí, entra aí, pilota aí, vai. Não, o cara já pegou. Aqui eu não consigo não, pedi. Esse caminhão aí, não consegue, peraí. Entra agora. Fui. Beleza. Vou pilotar essa porra, não. Cara, nem eu, nem eu quero pilotar, vai, vai. Rapaz, esse caminhão aí é de fob, hein? Yo, did somebody need a... Foda-se, vamo com essa porra mesmo. Tente de comer mais gente, não. Deixa, 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 vem. Quer saber de uma coisa? Eu vou a pé nessa porra. Eu quero que o líder se lasque. O líder vai pro inferno. O maluco que não estiver satisfeito, sai e cria um novo esquadão como líder. É. Vou botar pra lascar agora, hein? Não dá mole, não dá mole igual a última vez, não. Já vou direto pra... Vou passar pro... Vou passar pro... Não sei o que lá e... Lá, blá, blá... Pro station. Pra onde? Lá pro station. Polite station. Deixa eu marcar lá, calma aí. Pô, 250 metros, parece pertinho. É, mas o cara é igual um... Um lesma pra andar, porra. Então, pode a nossa equipe liga ou nós estamos todos indo rogues? Ah, vá pro cacete, maluco. Manda pra merda. Manda se lascar. Fala se lascar, corno. Que morro. Oh, great. Eu amo isso. Eu f***ing amo isso. Dá bandeira, capturando, hein? Opa. É, é amigo, cara. Deu tiro de sacanagem. Fã não, porra. Vai dar merda, hein? Parou de subir aqui, parou de subir, hein? Tá subindo, carai. Tu que é cego. Não, não. Tá muito devagar. Mas é assim mesmo, porra. Tá muito devagar, corno. Tá quase, hein? Ah, treta rolando do outro lado, hein? We're about to go. Vamos pra polícia station. Ah tio, aqui eles gringos. Vambora que já... Já que eu fiz pra cacete aqui já. Vambora, vai embora, vai embora. Vambora. Vambora. Vamos seguir a treta. O que é isso? Na frente vai agachar, estou matando na cabeça Quer criar um ralinho logo aqui? Aqui... É, vem logo, aqui pra cá, aqui dentro, aqui dentro Porra Pronto Estou indo para o corte Opa, susto, seu viado Assustar a mãe, corno Fica atento a treta aqui Não dá pra falar Tem que habilitar esses cara falando que eu não quero ninguém falando no meu ouvido Porra Quade volume é meu Eu achei que ia acolhar! Não sei se todo o saco foi mas um cara de leite, eu não sei o que que ele tava falando É isso... Eu sou o squad lead... Eu achei que a cor do informe dele É... Branca e colorida e sim gente É de jalar akbar? É isso Beleza É igual o nosso não É igual Battlefield Eu acho que eu vi alguma coisa Eu também Deixa eu pegar o binóculo Espera aí, deixa eu pegar o binóculo Nada, lá na frente só movimentação de amigos Prossegui Muitos Estou rodando Estou aqui em Polícia Station Estou aqui do outro lado Estou aqui De onde eu 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 estou aqui Não é salagar não gente Ajuda aí APC Internet Ah, vai pra puta que pariu porra Ah, vai pra puta que pariu porra De onde eu estou aqui Aqui, calma aí Hello Não dá pra comprar nada? Oh, Lord Estou aqui Não, existe Eu acho que esse cara sabe o que está acontecendo Ah não Electronic Especialmente Isso é verdade Estou na merda Antoine Estou aqui Estou aqui Estou aqui Gente, você tá... Oi? Tá vendo o médico? Nosso. Tô mais afastado lá. Tá mais afastado. Porra, tu já foi pra lá, cara? Eu tô aqui, porra. Mas eu vi tios. Vi averiguar. Como eu joinha nessa? Ah, Delta não tem nenhum... Pra atacar Marker, então. A echo não. Tô enxergando tudo vermelho. Tô enxergando tudo vermelho. Tô enxergando tudo vermelho. Tô cheio de sangue na mente. Nem o médico, porra, assim. Ah... O cara veio na 32. Matei, matei, matei. Veio na 32 ele. Ele é sniper. Que eu matei. Ah, tô mentindo. Peguei. Tô enxergando tudo vermelho. Tô enxergando tudo vermelho. Tô enxergando tudo vermelho. O cara lançou uma bazaicão. Eu vi de onde ele lançou. Da onde? Aonde a gente tava... Aonde a gente tava olhando por baixo da ponte? Isso, mas um pouco mais da direita. Ah, tá. É onde eu matei um. Deve ter falado tudo, que a gente tá em baixo da ponte. Tem um médico próximo. É... Bandeira, ok. Pega uma bandeira já. Vamos pra próxima. Estação. É, polícia estética. Estação ou... Polícia estética, tem que pegar polícia estética. Não, polícia estética. Já tem bastante gente indo pra lá. Não, vamos lá. Mas eles não tão tomando, cacete. É, não tão tomando, é. Vamos... Porque eu pensei pra Palace, mas o esquadrão 3 está indo pra lá já. Spawn não. Sei lá, no rally point. Bora. Vou fazer a incursão mais por dentro. Vou pegar vagabundo por aqui ainda, entendeu? Aqui. Boa. O cara fica todo zoado depois que morre, né, cara? Você já viu? O pé dele fica balançando. É? Será que me dá medo. Será que me dá medo? Vamos ter que avançar aqui. Pegar a partir desse outro lado aqui sem... Fazer muito estardalhar. Pô, mata o que tu já fez, hein? Porque eles estão vindo dali. Também estão ouvindo o veículo. Ó, o vídeo tira aqui na 12 horas. É mesmo que está vindo. 12 horas. 12 horas. Fica aí. Fica aí. Olha na posição de... 3, 4, 7. Vou rodar aqui. É 350, porra. Tudo faz. Ele não fala que está saindo não, um viado mesmo, né? Eu falei, viado. Para você ficar olhando na posição 3, 4, 7, que eu ia franquear o porno, viado. Nego aqui dentro. Tem nego aqui dentro. Ah, tem nego aqui dentro. Tem que morrer, viado. Viado. Que loucura. Tem mais um. Tem mais um. Ah, uma mentira, pô. A granada do cara pegou ela na casa do cavalo. O cara me matou. Pô, para de mentir. Ah, morreu. Foi eu que te matei, cara. Por quê? Não sei. Minha granada parece que bateu na árvore e voltou. Que eu joguei certinho para lá, para o cara lá. Deveria ter até ultrapassado ele essa granada. Não sei se ela bate na árvore, né? Igual acontece com arma. Mas parece que ela matou... Parece não. Ela matou você. Como se tivesse caído pertinho de você, entendeu? Só tem mais um spawn. Espera aí. Spawn de quem? No rally point. Só tem mais um spawn. Nós demos uma de... De trapalhões, hein? Vou tentar correr com o cara aqui. Para tentar botar outro spawn aqui. Vou tentar correr perto dele. Para botar um spawn para você nascer. Tu vai spawn na primeira então? Vou esperar. É. É porque eu posso criar outro. Tá. Chama ele aí. É o... Esse nome é difícil de falar. Chama... Oh! Ei! Silvio! Oh! Moço! Ih! Tu vai ter que... Ih, rapaz. Tu vai ter... Não tem saída por aí. Sai por aí. Aí, 12 horas. Sai, sai, sai. Sai por aí pelo murinho. Roda agora. É isso mesmo. Tá vivo ele? Tá. Tá parado, né? Aí, tá aí. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Cuidado então aí, porra. Se ele tá morto, é uma merda aí. Tentar chegar... Não tem ninguém do nosso esquadrão aqui. Ninguém. Só... Só... Só nós. Fazer o seguinte, parceiro. Vamos ver se... Meio tá o esquadrão 3 aqui. Esquadrão 2 bloqueado. Deixa eu tentar chegar perto de algum aliado aqui. Pra ver se eu consigo... Então... Ó, tem um esquadrão aberto embaixo aí, olha. Com 3. É o 6. Nem... Nem Harry Potter tem o 6. É, tá uma porra mesmo. Ah, morri. Filha da puta, foi o que eu polícia esteja. Se o nego não for pra lá, já era. É nós mesmo. Faz o seguinte, vamos nos juntar lá ao esquadrão de baixo lá então. É, todo mundo morto mesmo. Ó, o 6. Tá. Já tô lá. Não, não, nem tenta, nem tenta. Já saiu geral do esquadrão 6 lá também. Saiu também. É, geral lá. É, tá. Cadê tu? Isso. Vai sair pra cá de novo. O esquadrão tem menos dois aí. Nem um. O nego tá entrando no nosso aí. Nego, pra caraca entrando no nosso. Vamos pra base, vamos pra base. Vamos pra base. Tô na base. Ah, tô na base aqui também. Anybody speak a little English? Ah, I think. Alright, good. Can we get that? We got one other person speaking that shit. This is a really tough situation. Our entire team is just not squad lead at all. Well, yeah, we'll do it on our own then. So far I've been neutral again. But, I can't spot anymore, but US main will take me time here too. Well, I'm a marksman, so I ain't gonna really be moving with the squad. I'm just gonna find a nice spot and start doming people. We'll just wait for the next match and one of us can start the squad and actually squad lead. We'll have to attack there, man. Opa, contact. Ah, tomei, tomei. We're not gonna win. We're not gonna win, we'll do something for 18 years. Dois ou três no telhado, cara. Dois ou três no telhado, lá embaixo. We'll have to turn the water. We'll have to run. We'll have to run. Yes, I do. Bazo-coo, legal. Ah, I'm still, I'm still kind of new to the game, you see? Ah, I've got to run. I've got to run if I want to go over to it. I'll go over to it. Medic. Master, I'm some new squad. More! Nossa! Que tiro! Tem mais, tem mais, tem mais. Eram dois ou três. Opa, tem um cara na ponte de 50 ali? Medic. Tem um cara na ponte de 50 ali. Opa, Redo. Nossa, mano, que tiro que o cara tomou, na moral. Ih, tem um cara na ponte de 50 ali. O Penido, é... 5 barra 9 lá, olha, esquadrão 6 barra 9, esquadrão Golfe, vamo logo? Matei o cara do carro? Que mais volante? Vai, lá embaixo, você volante? Qual esquadrão? Lá embaixo, Golfe, Golfe Entrei no Golfe Peguei, mas eles estão passando direto, escorra Peguei, mas eles estão passando direto, escorra Peguei, mas eles estão passando direto Tô voltando Oi? Tô voltando, saindo da base Espera aí que eu tenho aí também Mas eu não vejo isso, isso é nosso É inimigos, eu não posso vir pra cá Vamos pela direita agora, tá? Sim, senhor Vamos pela direita agora, tá? F***, eu não sei, e um grenadier Então é por isso que você não pode correr Marksman Isso é top, eu realmente quero sniper Onde, meu Deus? Onde? Não sei, cara Só sei que eu te dei por tudo quanto é lava Caraca, mané Não sei Tapa o pé no chão, tu já morre Não sei Só sei que agora a gente vai ter que sair com cautela Desde a mesa da base As duas estão sendo tomadas Nasce logo As duas estão aqui Já vou te fazer Mais o que você quizá Um pouco mais Nós estamos Temos que descober São rodas Há um chão As duas Viver Fala-me, galera! Achei, achei! Do outro lado da rua ali, do outro lado da rua. No murinho. Onde nós morremos. Pegou? Estraguei a casa dele. Estraguei a cara... Não! Ainda me matou! Ele tomou tiro, cara! Não morreu, cara! Eu fico puto com isso, cara! Vê o ping, como é que tá, cara! Eu tenho um entire enemy squad em meu local. 200, o meu e teu! Tem mais gente com ping alto, mas também não matou ninguém. Não, o Wolf matou. Que mancada, cara! Já nasci, tu já saiu, né? Vou dar um respawn aqui. Vou jogar sem scopo. Vou jogar de raiva, mano. Com uma M4. Sem... sem scopo. Sem scopo. De frente a frente é melhor. De frente a frente é melhor. Hã? O combate corpo a corpo é melhor. Para poder visualizar. Para poder visualizar. Ué, essa arma aqui não era para ter tanto recuio não, cara. De frente é melhor. De frente é melhor. De frente é melhor. Ele não vai vir pela direita não. Ele vai vir mais pela esquerda. Ele vai vir mais pela direita não. Ele vai vir para a direita não. Sabe se preocupar! Vamos. E a coisa! Tinha! Vai vir! Aproveita o barulho, aproveita o barulho Correu aqui, filho da puta O M4 que tem o Fire Creeper é boa pra caraca Se ele se deu bem por aqui ele vai querer voltar Aproveita o barulho Vamos ter que... Vamos ter que... Evade por aqui, vai por dentro, filho Ah, que medo, filho da puta Eu não sei onde eu fui, eu fui uma grenade, não sei o que eu fui Eu disse que eu fui pragar e eu fui pragar Ah, não se preocupe Eu fui pra cá, mas me f*** Ah, eu também fui pragar Ah, eu também fui pragar Eu acho que é seguro Eu acho que é seguro Eu acho que você amei Eu acho que você amei Eu não posso colocar em um rally Quando tem inimigos dentro de 50 metros de mim Eu vou pegar você Opa, subiu Tá de sacanagem Tá de sacanagem Cara, como que ele me viu Tá de sacanagem Cara, eu vi ele passando pelo... o coquinho dele passando em cima da nausa Lembra que eu falei, ô? Quando eu falei ô, ele já mirei Disse que ele botou a cara atirando Porra, para de sacanagem Para de mentir Isso deve ser ping, cara O ping dele tá melhor que o nosso Tempo de resposta é mais rápido Entendeu? Pega esse N4 também Para ver como é que fica Pega esse N4 também para ver como é que fica Pega esse N4 também para ver como é que fica Opa, você vai falar em inglês Parece você na base também Você voa um jeito Esse líder tá uma porra Se tem um edificado, deixa eu lembrar Eu tenho a grenade vou O que é isso? Eu acho bom Esse mapa é uma porra Aqui vamos Um ping ruim sim Segunda vez que a gente se lascha aqui Olá Roquebam Qual squad vocês estão em? Olá Roquebam Vamos seguir outra estrategia Vamos pela direita melhor né É em benção Se pela esquerda a gente está morrendo direto Vamos pela direita agora O cara deve ter ido pelo mesmo lugar Tem tiro ai Era aquele cara Será que era ele? Era a cabeça dele igual A do cara que estava morto Vou abrir mais Vou abrir mais Olha Olha Essa arma ai é aquela PPSH Olha Estou nadando ali Tem caminho por aqui? Será? Sai porra Calma Olha Aqui ó Só descer pelas caixas aqui ó Não eu estava olhando aqui antes de pular Vamos lá Nada Um É 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 Estou Desclar É É Não, não há Onde que ele tá? Tava vindo pela direita Fica de olho aí que eu vou olhar a sua direita aí, tá? A sua retaguarda Passando Fica de olho 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 Mas ainda não Fica de olho Fica de olho Ele está com o meu corpo! Ele está fazendo um ponto de sombra! Claro, mas você está indo, ele vai esquerdo! Descubra, descubra! Está aqui! Pegue-se! Pegue-se! o que é? vamos lá eu vou um medic eu não tenho um almoço eu não sei o que eu não sei você é um EAM f*** EAM é um almoço eu não sei onde ele é Ate! Does anyone have a dressing I can have? I'm all out. Does anyone have a field dressing I can use? I'm about to die. Yeah, vai. Is that a no? Wow. Não é isso, Matt. I guess I can't over. Okay. O que é isso? Ah Eu estou indo para o meu caminho Não, não Não, não Eu estou indo para o meu caminho Eu vou ver onde você está Eu vou ver onde você está Eu vou ver onde você está Medic Eu vou ver onde você está Ah, no alto, no alto, no alto Entrando onde eu entrei no alto Lá do direito Puts Correu Medic, Medic Medic, Medic Porra, tu está chamando médico onde a gente está Não tem nenhum médico aqui no nosso Praço, né O cara me salvou tio O cara me salvou tio O cara aqui mano O cara me salvou tio Eu preciso medic Um deles está me curando eu acho Oh cara, obrigado, obrigado galera Obrigado Estou aqui em cima da loja aqui Estou aqui em cima da loja aqui Tinha mais dois aqui ainda Ah, um ali Um ali Obrigado, obrigado Eu estou com o cara de baixo Eu vou te levar em cima Ué, tu saiu do grupo? Por que? Esquadrão? É, saiu do esquadrão, está azul Você... Ah, eu vou ver aqui É, vamos entrar no... Nesse último lá, alfa Alfa Não, a gente está aí Você que saiu O último esquadrão lá, alfa Não, rapaz Eu fico aí, por... Você que saiu Eu mesmo não saís, por que eu saís? Porque você é bom Vamos Ok, ok 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 Passando 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 O que é isso? Quer fazer o que, quer atravessar ou vamos puxar aqui a 021 para dar apoio para o pessoal, marcaram o veículo lá, estamos pegando lá em cima, estamos pegando lá em cima, vamos lá, vamos voltar A espota de um veículo aqui Por dentro aqui, estamos expostos É, estamos nessa porta aqui Tem um Headpoint nosso ali, sem sair Se muda muito alto para a gente pular Tem porta aqui, tem porta aqui Tem Tem que pegar Que cara não tem que matar? O que tem? Pegamos Ok, está aqui, está aqui Ok, está aqui, está aqui, está aqui Pegamos já Ainda a minha mão A minha cabeça 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 . . . . . . . Não está I'll jump, I'll jump Scott Leader, do I have a mission to kill KJ D7? Tem muita gente aí, entendeu? I finished him for you, Scott Leader This was for you Fumaça ali Explosão Nosso Scott Leader está ali na frente DAD I'm gonna go on. I'm in the wrong place Was it? I'm gonna go on I was caught on the cigar We're going to go in I can go Not good ... Anything that helps ... Eu estou morto, alguém me matou. Correu um pra cá, 0,90. 0,90, nas nossas costas. Tem um. Foi pra esquerda, foi pra esquerda. Correu pra esquerda onde a gente veio, não, né? Tem granada! Legal, calma aí, calma aí. Foi granada? Foi granada. Não, é possível. Polícia, polícia, polícia. Pegou a nossa direita aí. Espera que eu venha, por favor. Ai, tomou dentro da cara. Um tiro. Um tiro que ele foi morto. Ah, vindo da nossa esquerda aí, da nossa esquerda aí. De onde a gente veio, de onde a gente veio. De onde a gente veio. Pegou também? Aham. Os médicos estão dentro da... Não dá pra poder esperar o médico não. Ele não vai sair lá de dentro não. É. Vamos pegar no helipoint aqui. Eu vou pegar no helipoint aqui. Ok, eu sou um lad agora. Então eu vou fazer o que você precisa. Ou você precisa de mim. Os caras me quicaram... Ah, o cara me quicou e trancou. Fica da puta, cara. Fica da puta, cara. Fica da puta, cara. Cria outro logo aí. Cria outro logo aí. Tem um aqui. Junta debaixo. Junta debaixo lá. O golfe, eu acho que é o golfe. Não, o alfa. O quatro. Porra, demola. É pra ter entrado lá... É... Entrado no jogo depois... E depois... Mudado no esquadrão. Por causa do helipoint. Ah, e tem aquele rifleman com luneta que você gosta. Não, eu tô de... Olha aí, ó. Não, aquela luneta telescópica, não. Tem o cara ali na frente. Tem o cara ali na frente, hein. Tem ali na frente? Tem, tem. Botou a cabecinha bem ali. Botou a cabeça bem ali, hein. Tem ali na frente de você. Tem ali na frente de você. 0.50 atrás de você. Ah, rodou, viu? Rodou nas minhas costas, eu falei? Ele rodou nas minhas costas. Pô, onde você passou, passou outro, cara. Passou um do seu lado. Vem comigo, desce aqui de novo. Deve ter visado o outro. I'm gonna move slower now. Enemy helipoint. To enemy helipoint. dodou o outro. O lugar no chave. anging helipoint. No chave-linho ou não? No chave-linho? Outro cuarto que before. Vamos lá. e, olha aí. Tu caiu também Samo. Eu me enganei, ele ainda está Tu matou o que me matou? Não, eu matei um, acho que foram dois Que estavam na sua frente E eu acho que eu matei um que estava passando do seu lado e você não viu Ele correu para a direita e ele correu para a esquerda 1, 2, 3, 2, 4 Sim, estamos tentando encontrar aquele cara Tecchi na rua B3 Enemy on the rally Enemy on the rally Gunners down Ah, ele marcou lá, eu falei, ele marcou Porra, a munição cabe na hora errada Estou tentando seguir aí Ele está voando aqui Matei Matou Olha daqui, olha lá O outro está bugadão flutuando lá Ele era por aqui, olha Olha os dois aqui que morreram F*** Tá os dois aí? É, esse aqui que morreu E um que está do lado da esquerda Leader e... zu e NQ Is that guy dead that you guys were lookin' at? Está dry Ele tem a rally point dele Ele vai ver que isso não vai Não, não vai ver Está aqui, come here, eu heal O cara está me curando, espera aí Ele falou direto à esquerda, não dá pra ouvir não Abaixa, abaixa, na frente abaixa O cara que estava aqui morreu Agora, atravessando O cara que a gente está conseguindo Ninguém está conseguindo Rally point down Rally point down Squadron parou Inimigo a 0,92 0,92 tem inimigo 0,92 na frente 0,92 Segue pelo mato Ele entrou pela direita Ele entrou pela direita Nessa construção aqui? Essa aqui onde eu to I'm here waiting for you Entrou aqui Era aonde? Entrou, na minha frente aqui Pegou, pegou Onde eu morri Doze horas na minha cabeça Minha frente Ah, pula, viado Não quer pular não Exatamente onde eu morri Tá deitado, ele tá deitado Já chega atirando um por baixo Enemies 12 o'clock Behind me Tá dentro Ele tá dentro Ele tá dentro Dentro da casinha Enemies down Tá deitado Na minha frente Eu morri Ele tá na minha frente Deitado Na casinha Behind you medic Matou o médico também Filha da puta I thought you said Ele's down Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa Mata ele Mata ele Acho que o cara matou Nérico Erick Elok 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 Tem gente aqui Tem gente aqui Tem médico aqui tá me vivendo ele tá não tá revendo um colega aí segura aí tá ele vem da a esquerda para a direita tá tá revivendo você eu acho que beleza você tem dois médicos aí porra passou um off-road amarelo aqui eu fiquei na dúvida se atirava ou não eu pensei duas vezes porra não vi um nome o alô a gente cai para a esquerda aí vem da esquerda para a direita a nossa frente aqui ó 162 você falou que ir para a esquerda ou direita eu vi eu mutei matei matei 057 matei tem marcação aqui na direita porra essa fumaçada na palha nóis ttp ou o agora ele não está assistindo do bêpa claro melhor valeu o ebrahim o